Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem no dia de hoje, entre essas notícias pessoal chega notícia de luto, notícia de perda para o mundo artístico, onde lamentavelmente é confirmado o falecimento de mais um grande nome, que infelizmente teve a sua morte confirmada agora há pouco no dia de hoje, notícia que entristece e já ganha as manchetes de vários veículos de imprensa aqui do nosso Brasil, e famosos passam a se manifestar lamentando mais essa triste perda, Além disso, trago também uma outra informação e essa envolve um dos queridos comunicadores do SBT, Celso Portioli, que ao longo de toda a sua trajetória acumulou o carinho de milhões de fãs nos quatro cantos do Brasil, e notícia acaba sendo divulgada, e ainda gente, informações que chegam que envolvem a apresentadora Patrícia Abravanel, e novas informações a respeito da mulher do apresentador Rodrigo Faro, a Vera Viel. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que são divulgadas, mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir para você, se for novo aqui no Clique News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos, e vamos ao que interessa. A gente inicia com informações que envolvem a modelo e a apresentadora Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, como todo o Brasil sabe, lamentavelmente ela foi diagnosticada com uma difícil enfermidade, foi diagnosticada, né, após passar por uma bateria de exames, após passar por uma biópsia, que deram aí resultados positivos para uma difícil doença, um tumor raro, conhecido como sarcoma sinovial, que afeta as células do tecido conjuntivo. A gente sabe, né, e trouxe informações atualizadas em relação ao estado de saúde da modelo, que chegou a passar também por um delicado procedimento cirúrgico, uma complexa cirurgia que durou mais de 8 horas, e que é aí de fato um procedimento cirúrgico, é geralmente o principal tratamento visando remover o tumor. No entanto, pessoal, novas informações são divulgadas em que a própria modelo Vera Viel acabou se manifestando no dia de hoje por meio das suas redes sociais, e acabou detalhando por meio dos stories alguns momentos, né, em relação até chegar no diagnóstico, afirmando que inclusive a prática do Muay Thai ajudou a descobrir a doença. Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir, aqui eu chutando nas aulas de Muay Thai, foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo, o impacto formou o hematoma por dentro. Falou ela compartilhando um vídeo antigo em que aparecia praticando a atividade, dizendo, né, que o tumor já estava com ela, e que as aulas acabaram ajudando ela a descobrir, ela disse também que Rodrigo Faro, além de sua massagista, também foram aí pessoas fundamentais para chegar ao diagnóstico. Abre aspas, minha massagista foi a primeira pessoa que percebeu o nódulo na minha coxa, quando estávamos fazendo drenagem, e meu marido insistiu muito para que eu fizesse ressonância. Desabafou Vera, compartilhando aí com seus seguidores algumas imagens. Após a retirada, né, gente, da doença, Vera então iniciou as sessões de fisioterapia, e confirmou que começará a fazer as sessões de radioterapia em breve, relatando também que por ser uma pessoa bastante ativa, né, fazer exercícios físicos, foi algo aí que está ajudando nesse processo, onde falou que sua recuperação está sendo ótima, justamente por conta dos exercícios físicos. E notícia que chega que envolve a filha do icônico apresentador Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, que começou carreira na televisão, estreando em programas como Roda Roda, Jequiti, Cante Se Puder, Máquina da Fama e Vem Pra Cá. Ela também, né, fez parte do elenco fixo do Jogo dos Pontinhos do programa Silvio Santos, um dos quadros de maior audiência do programa. Então ela começou a participar do programa em 2011 e gradualmente assumiu um papel mais central, substituindo desde 2021 o apresentador Silvio Santos devido aos problemas de saúde. E esta foi uma tarefa, desde o princípio, bastante desafiadora. Dado, né, gente, o carisma e a longa trajetória de seu pai no programa, e Patrícia teve que equilibrar a continuidade da tradição do programa com sua própria personalidade e estilo de apresentação. E aí, após o falecimento de Silvio Santos, Patrícia, então, retornou ao SBT oficialmente como apresentadora do programa Silvio Santos, demonstrando, né, gente, sua capacidade de manter a essência dos programas de seu pai, enquanto os renova para uma nova geração de audiência. E uma notícia agora repercute e que envolve que atinge Patrícia Abravanel, e que foi divulgada, inclusive, por meio do portal de notícias Veja, notícia boa que chega para o lado da apresentadora. Isso porque Patrícia teria movido, pessoal, uma ação contra uma rede social. E aí, gente, ela acabou ganhando o processo. A meta, dona do Facebook e do Instagram, acabou sendo condenada a pagar uma indenização para Patrícia Abravanel. A apresentadora entrou com uma ação por danos morais no começo desse ano, após ela ter tido a sua conta bloqueada, e diziam que era porque ela teria infringido as diretrizes da plataforma, mas sem dar mais explicações, ela, então, entrou na justiça contra a rede social. E acabou, gente, tendo aí resultados satisfatórios. Segundo informações, Patrícia acabou aí ganhando o processo, e a meta foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 8 mil. E notícia, gente, que chega a respeito de um dos maiores apresentadores do SBT, que ficou conhecido, né, por todo o seu carisma e talento em frente ao público brasileiro. Uma carreira aí marcada por sua presença cativante, especialmente no programa Domingo Legal, onde o comunicador conquistou não apenas a audiência, mas também, né, gente, o respeito e a admiração de muitos espectadores ao longo dos anos, já que durante seus programas tem aí uma abordagem acessível e amigável, o que o torna bem recebido por uma ampla gama, né, de telespectadores. A gente lembra que o comunicador, embora toda fama, todo sucesso, infelizmente acabou sendo diagnosticado em 2021 com uma difícil doença. Após, né, uma bateria de exames, ele descobriu que estaria com câncer de bexiga. E o diagnóstico e o tratamento, claro, causou preocupação entre seus fãs. Ele chegou também a se submeter a uma cirurgia endoscópica, para sim remover o pólipo. Ele informou que a chance de cura era próxima de 100% com o tratamento de imunoterapia. E apesar, né, gente, dos desafios, Celso Portioli manteve uma atitude otimista, tranquilizando seus fãs, afirmando que poderia levar uma vida normal durante o tratamento. Ele chegou a usar a plataforma, suas redes sociais, para até mesmo alertar seus fãs sobre a importância da detecção precoce dessa enfermidade. E após, né, fazer todo o tratamento, ele compartilhou com seus seguidores a cura da enfermidade. Algo, né, que acabou alegrando seus fãs e seguidores. Além, né, da sua presença na televisão, Portioli também é bastante ativo nas redes sociais. E utiliza o Instagram, por exemplo, para conversar com seus seguidores. E agora, gente, chega uma informação que dá conta que o comunicador acabou emocionando seus seguidores. Por meio das suas redes sociais, ele acabou gravando um vídeo comovente, fazendo aí uma reflexão bastante sincera. Abre aspas. Está com dificuldade aí? Todo mundo enfrenta uma dificuldade. Tem momento que a gente pensa em só em desistir, não é isso? Mas é justamente nessas horas que precisamos lembrar que a perseverança é o caminho. Caminho para a nossa vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus ao nosso lado, não importa obstáculos. Falou ele, gente, em um trecho da mensagem que acabou aí emocionando muito de seus seguidores. Mas e você, o que acha de Celso Portioli? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E a última notícia que chega, gente, é bastante triste. Já que, lamentavelmente, o mundo artístico sofre a perda de mais um querido nome. Infelizmente, após ter sido diagnosticado com Alzheimer, ele acabou, gente, optando pela eutanásia. Embora fosse brasileiro atualmente, ele estava na Suíça, onde essa prática é permitida. Morreu com seus 79 anos de idade. O poeta, escritor e compositor carioca Antônio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras e que também era irmão da cantora e compositora Marina Lima. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.